Prato de gigante não cabe no livro Eu vim com o Davi Eu me odeio gigante Fiz o meu império, obrigado fã O leão mesmo ferido, ele continua sendo um leão Eu renasci de novo das cinzas Eu tô aqui de novo, vou mostrar pra você que eu posso ser campeão mais uma vez Vinícius! Vinícius!